Galera, é eu, é BB Games, novamente aqui ó, Praça 15 Vamos ver se vai ter relíquia aí e por precinho, porque se tiver naquele pressão Tá difícil hein galera, tá difícil procurar outra moda aí hein Pressão não dá né, vamos só no precinho Após a vinheta, segue o vídeo Galera As games Galera Bom dia meu amigo, é? Tá de bala 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 Aí galera, que beleza Uma LG Tá de cem reais, mas não tá pro seu nome Quem conserta isso Interessante Ela sozinha aqui também Pô cara, isso aqui é a sonha Aqui também é queridinha, sabe? Tem os pézinhos altos dela também E ela sozinho Pézinho embaixo Pé tipo palito Do outro Pô Tivesse quem consertasse, eu levava a sua PV Show Show Vamos na tristeza Aí galera Tô 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 Chega em casa com um negócio desse, a mulher vai cair de pau em cima de mim, olha lá. A, V, R, L. Ai, meu Deus, R, G, 14, S, R, 1, B, hein? Olha o barro. Olha aí, galera. Q, né? Legal, Gênio, S, R, 3, nega, 0, C. Mega drive, né? Olha aí. Mega 3. Caça vampiro, hein? ARF Esse aqui que eu não sei o que é isso Acho que é tudo certo Tem aqui Vou passar pra cá Aí Descontrolinho Os cartuchinhos Barraca do Paulinho, galera Se o Paulinho não tá dando mole pra gente Tá arrebentando Olha isso Olha isso Olha galera Rodhash Na caixinha 60 cor Desert Strike Gosto muito 60 Olha essa placa, garoto Olha isso Olha só esse nome aqui Isso aí já é importante pra caramba Isso aqui também Vocês querem ver aqui DDR 4 11 5 1 MD Olha as entradas Olha as entradas Olha Olha Turma do Tem que passar aqui O pessoal não sabe do preço O meu preço O meu preço eu coloco aí pra vocês O meu preço Tom Brady 3 Olha o preço Olha o preço gente É mole Olha esse Landbox aqui 350 Acho que eu já mostrei até no outro vídeo Mas é top né Olha isso galera Tony Hanks Lucas e Tony Hanks Tá quanto? Oi Qual o valor? 3 2 Socorro 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 Lacradinho Lacrado tá gente Ó Vamos ver o de Wii aqui Super Mario Lendo dos Guardiões Vai Vai Maixinhos Cabelo Só compra aí dois E esse aqui Esporte Vamo que vamo galera Vamo que vamo galera Volante PS12 é completinho Tô Má O câmbio Tudo Acelerador É Gamer Show de bola show de bola Qual o preço desse volante aqui né? Tá 100 tá sem zinho? tá todo completinho né? Beleza Play 2 pra variar aí tá aí na feira controle de Xbox paralelis, paralelis esse Play 2 aqui parece tá com liga e desliga ruim mas o cara quer 50, não adianta valeu a barraca do amigo aqui ó como sempre a Reberta esse vídeo funciona ou não funciona isso aí é tarde Passa 15 São Cristóvias e o caderno lá como é que tá? tá indo devagar né? mas vai daqui a pouco uma placa legal vai lá tá é olha 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 É que agora... Não estava lá mesmo não, o controle? Eu peço, cara. Como eu pego, eu pego que não. Você também é pego que eu pego. Eu pego. Eu pego. Se quiser pegar a nova, eu pego. Não, pode dar. Não sei como você vai pegar a aula. Não. Olha aí, galera. Minha mãe curando a hora daquela lá. Olha lá. Pra lavar, passar e cozinhar pra mim. É mesmo, é? Olha lá. Desfilando. Tá preto e branco. Eu sou flamenguista. Caraca, a gente é como? Todo dia, toda hora, é jogar contra. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo. Porque eu estava falando com a garota. Se você chegou por causa de mim. Ela está ocorrendo. Eu não quero meterme até a porta, você não me for. Galera. Que terror, esse bicho está perfeito aqui. Não sabe quem é que eu estou falando sobre esse bicho. Jegé do Mombrois, olha. Largou o bicho aqui. O bicho já teve até filhote. Olha só. ele tá triste hein, tá sentindo falta do DG garanto pra vocês que ele tá sentindo a maior saudade né mas eu vou te dizer uma coisa, se ele sai do canal do DG, afunda porque o DG é uma porcaria, mas o bicho, o macacão dele é top do DG viveira, é DG um ataro lindão hein, dois e seiscentos os controles da antiga uma fonte aí, a pontura da campão tem um, câmera show né, vou ver se tem ali uma fonte ali que eu tô precisando mas tem assim, tem super aí galera, nesse um site, trinta reais cinquentão gênero aqui, é completinho, erinho olha, não sei se leva a fonte, não tá faltando fonte muito bom peguei um aqui agora com ele, aquele, primeiro que saiu com aquelas entradas aqui ainda pô, vinte e cinco, achei que valeu muito a pena, tem uma branquinha, não tá amarelada assim olha isso tá ai galera, a única aquisição de hoje, mas eu acho que valeu e muito a pena, sabe porque galera, olha isso, olha isso, olha isso, 001, tá sem essa tampinha aqui da porta paralela, mas eu vou arranjar, ah se vou, e ele vai ficar tapizeira, tem mais condições não, tá, essa semana após esse vídeo eu vou fazer um teste com várias, várias aquisições que eu tenho aqui pra vocês, é, tô devendo realmente, gostei muito, tava atrás há algum tempo, perdi uma oportunidade, mas eu já peguei outra, as tristeza mesmo foi aquela TVzinha LG, doido pra pegar ela, eu não tinha nem como pegar hoje, primeiro que ela tava com defeito né, mas isso ai a gente dá um jeito, mas eu tava cheio de coisa pra consertar, pra idoso, eu tava com um play 2 fete, com um play 3 na mochila, não tinha como carregar aqui já não, velho não tava aguentando mais, não tem nada não, foi pra boas mãos, acho que Fabiano comprou, tá tranquilinho ai, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, e, e, breve ai vai ter o sorteiozinho ai, 3.500 e 5.000 inscritos, valeu galera, abração ai a todos, e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho